Este debate de urgência tem, efetivamente, razões muito válidas, porque nós discutimos na semana passada um programa de governo que, depois de uma campanha com propostas muito concretas, era um programa feito de muito pouco. Um programa que era ambíguo em muitos pontos, era omisso noutros tantos e naquilo em que era concreto era mau ou insuficiente. E noto, aliás, com algum interesse, que a bancada do Chega se apressou hoje a defender esse programa, fica registado para o futuro. Mas falemos de coisas que interessam. Falemos de coisas que interessam e aquilo que não sabíamos a semana passada e continuamos sem saber, que é onde é que o governo pretende usar o excedente orçamental conseguido fruto do sacrifício dos portugueses. Porque ficamos sem saber se aquilo que deve ser, na nossa opinião, o grande desígnio para esta década, que é acabar e erradicar a pobreza enquanto fenómeno estrutural no país, vai ser objetivo também do seu governo ou não vai. Continuamos sem saber isso. Mas, no que diz respeito em específico àquilo que nos traz aqui hoje, houve muito tempo para dizer o que deveria ser dito e houve muitas oportunidades e eu aqui também acho que seria melhor não estar a falar com o Sr. Ministro, sem qualquer desprimor, mas com o Sr. Primeiro Ministro, porque houve muitas oportunidades para esclarecer aquilo que deveria ter sido esclarecido e que não foi. Porque nós alertámos, e não fomos os únicos, durante a campanha falou-se, ou seja, quando discutíamos aquilo que era o programa eleitoral, da confusão que havia na Aliança Democrática entre otimismo e fé, porque era de fé que se falava, na nossa opinião, quando se apontavam as previsões que o Sr. Partido apontou. E era essa mesma fé de que se fala quando achamos que essas previsões têm de ser observadas para conseguirmos responder às necessidades dos portugueses e das portuguesas. E, portanto, aquilo que hoje sabemos, e aquilo que realmente nunca foi ambíguo, nem que nunca dependeu de nenhum salto de fé, é aquilo que sabemos hoje ser o verdadeiro choque fiscal do seu governo. Que são o IRS jovem, que só vai beneficiar aqueles que menos necessitam desse apoio, e é sobretudo a descida do IRC, beneficiando um número muito limitado de grandes empresas, e isto num ano em que os lucros observados são historicamente altos. É caso para dizer que temos gato escondido com o rabo de fora, mas que na verdade, olhando para a dimensão de tudo isto, é mais rabo escondido com o gato de fora. Mas, apesar do pouquíssimo tempo que este governo tem, há já muito material para linguistas, porque este governo é, na verdade, um governo que fala em diálogo quando se refere a monólogos, é um governo que fala em choque fiscal quando o choque é realmente a surpresa com que apanhou todos os portugueses e uma grande parte dos deputados aqui neste hemiciclo, e é um governo que reutiliza uma boa parte de um orçamento que, e passo a citar, chamou de impostos máximos e serviços mínimos, e que parece que faz e não faz. Mas, há um outro aspecto que eu gostaria também de realçar, que é uma comparação, espero que não a leve a mal, que é muitas vezes feita entre o atual governo e o primeiro governo do ex-primeiro-ministro Aníbal Cabaco Silva. Fala-se nessa comparação pela composição parlamentar, mas também pela famosa gestão do silêncio que é tirada ao agora primeiro-ministro Luís Montenegro. Mas há uma outra citação que é associada a Cabaco Silva, sendo real ou não, a história não conseguiu ainda determinar, que é a afirmação e aquele supostamente terá dito que nunca erra e raramente tem dúvidas. Eu dou valor ao seu governo porque o erro já o admitiu, um ministro do seu colega disse que houve efetivamente um pequeno equívoco, vale o que vale, mas é uma assunção de erro que anotamos e em relação às dúvidas, se pudesse o deputado, se pudesse o deputado com a sua licença, se em relação às dúvidas a sua posição é a mesma ou não. Porque nós no LIBRE temos dúvidas, continuamos sem saber se o seu governo quer avançar ou não com um orçamento retificativo e continuamos sem saber quando e como irá dar resposta aos problemas dos portugueses, obedecendo até àquilo que foram muitas das propostas... O deputado terminou o seu tempo com a tolerância. Termino então em 5 segundos dizendo que o verdadeiro choque fiscal que precisamos em Portugal é o choque fiscal tal como proposto no programa do LIBRE, a certa transição ecológica e em mais justiça fiscal. Muito obrigado. 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 Obrigado.